Então bora lá rapaziada, que hoje iremos fazer mais um desafio aqui no universo de Ben 10 Rajinx, Rajinx, Rajinx Eu acho que esse vai ser o meu favorito, cara Mano, esse eu também gosto, hein, que legal Então, a gente vai simplesmente, rapaziada, escolher o Omnitrix pela cor e batalhar E cara, tipo, tudo bem que a maioria dos Omnitrix é verde, etc Mas tem muitos Omnitrix, tipo o seu aí, azulzinho, tem roxo, vermelho, entendeu? Então... Tem um diferente pra caramba É, vai ser diferente... Cara, a impressão minha é você roubou a roupa do Pumax Não, não, eu tô aqui, você viu que a gente tá no sorvete? Então, eu tô de férias, entendeu? Eu tô praiano Ô, Gabs, por favor, coloca uma skin do Vomax e coloca a skin do Rajinx do lado Cara, essa é a roupa do Vomax, mano Não, não é a roupa do Vomax, é a minha roupa de praia Você não pegou o Vomax? Talvez eu tenha feito Com certeza, né? Eu não sei fazer skin, entendeu? Fazer o que eu fosse uma skin praiana E daí o Vomax tava ali bobeando Eu falei, ah, deixa eu roubar a tua roupa aqui Ah, demorou então Já que você pegou a roupa do Vomax, eu posso roletar as suas cores primeiro? Não tem sentido nenhum, mas pode começar Ó, e lembrando, tá, quem fazer 5 pontos vence A pontuação tá aqui e é isso Calma, 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 deixa eu corrigir, deixa eu corrigir Lembrando, o Rajinx vai ganhar com 5 pontos a 0 e... Bora aí Você quer fazer um desafio? Quem perder paga uma prenda? Qual prenda? Ah, a gente decidiu no final do vídeo Tranquilo, então Os inscritos decidem quem perder e o que tem que fazer, mano Ah, decidem, então Comentário com mais like, você? Pode ser, o comentário com mais like E a pessoa que perder vai ter que cumprir esse desafio Então passe desafios aí nos comentários Perfeito, vou roletar o seu Não, você vai perder, tá ligado, né? Não vou, ó, vamos lá O seu primeiro Omnitrix a cor é branca e verde, beleza? O seu segundo Omnitrix a cor é preta e verde E o seu terceiro Omnitrix é vermelho Vermelhaça, vou Ah, vai na garantia, né? Pode roletar o meu aí Então, garantia Ó, o primeiro tem umas cores estranhas Ó, eu vou falar que é tipo assim Um verde e amarelo, tá ligado? Meio que neonzão Certo, pode ser O segundo, mano, é branco e verde E o terceiro é totalmente verde Cara, eu vou querer o primeiro Porque eu tô curioso pra ver qual é o seu Omnitrix, cara Nem eu sei qual o Omnitrix que é, mano Posso pegar aí? Pode vir Deixa eu ver Nossa, eu não conheço esse Omnitrix Omnitrix recalibrado? Cara, eu não conheço Oxi, elemental Que isso? Power up Caraca Isso não Cara, da hora esse Omnitrix Narigudo Eu gostei desse Omnitrix Calma, eu gosto do Omnitrix Eu não conheço esse Omnitrix aqui, não Mas, ó, esse é o Omnitrix Nossa Ah, sabe, não é aquele Nossa, esse negócio é um porco, é? Cara, eu não sei Mas eu já até sei com qual alien eu vou, mano Eu acho que eu vou de power up, mano Você viu aquele ali É quem não se inscreve no canal, né? Aquele porco rento ali Por quê? Porque quem não se inscreve no canal Ah, é verdade, ó Quem não se inscreve no canal E não deixa o like Mano, é aquele porco lá, mano Ih, diamante Aí deu ruim Calma aí Eu vi o Petrosap Bora Opa, vamos lá Quando você falar já, então Nem já, já tô indo, mano Ó, eu tenho um bagulho chamado metalizar Que isso? Eu fico com uma armadura Mas você é muito forte Ah, mano Nossa, eu não tenho vida Você é muito forte Eu também não tenho muita Ui, ui, ui Ô, coloca seu alien Me dá mais um tapa Mano, não Você coloca seu alien, né, pô Ó, bate aí Nossa Ah, era três É, mas eu fico com medo de ir em você Daí eu perdi Dá pra você ganhar Dá pra você ganhar Mas infelizmente Ou felizmente Felizmente, né Um a zero pro Crazy Vai, roleta aí as cores do meu Militrix Por favor Eu tô de férias, entendeu Daí eu tava, tipo, me acostumando ainda Agora eu vou começar a ganhar Então vai, quero só ver Ó, tudo verde Mano, essas cores estranhas aqui Não dá pra dizer, mano É preto e verde O terceiro é vermelho, mano Cara, eu vou no primeiro Eu sei que o vermelho pode ser tanto O Nemitrix Quanto o do Albido Ou até mesmo o Bloodtrix Mas eu vou no primeiro Garantia também, né Tudo verde É sempre garantia Vamos garantir Não, tudo verde Ó, vou roletar os seus O seu primeiro é roxo O seu segundo é branco e vermelho E o seu terceiro é preto e vermelho Mano, eu realmente quero pegar um vermelho Porque eu sei que tem Que tem esses nomes diferentes, né Da O Então você Ai, qual? O primeiro também fiquei curioso, mano Eu vou no roxo, mano Beleza, peguei aqui Seu todo roxo Eu posso pegar meu Militrix? Pode, mano O teu é o básico, mano Não tem muito O que fugir Ah, o meu é o Super Eu não sabia que seria o Super Mano, o que que é homem tem que ser calibrado Do Pisce e Cobus? Mano, eu não faço ideia Ah, não Só tem dois, mano Tem dois, Alen? Qual é? O Tetramando Uh, é forte E o... O outro, Pironita Ah, mano Eu vou de Macacaranha, tá ligado? Eu sei que você vai de Tetramando E eu vou de Macacaranha Supremo, mano Não, agora só que você falou Eu vou de Pironita Ah Ó, no desenho O Macacaranha Supremo ganhou do Tetramanto, mano Ah, mas o Tetramanto do Rajin Que isso é outra coisa, né? Ele todo devorou Tá valendo Calma, fica a loja de mim Beleza Te prendi na teia E o dano? Nem dá dano, mano Sério? Aham Nossa, então vai ser difícil de eu ganhar aqui Uh, mentiroso Mentiroso Mano, esse é um tem que ser muito ruim, mano Ah, cara Mas aí é questão de sorte, né, Rajin? Quem sou o Psicobus que fez o meu olhinho aqui, mano? Não é, ó Não gostei, mano A sorte está do meu lado 2x0 Vai, roleta Hoje você vai tomar 5x0, Rajinx 5x0, irmão Você sabe que eu sou o maior ganhador desse canal, né? Então eu duvido, mano Aqui, ó Primeiro Ai, mano Esse nome tem que ser igual Um pouquinho diferente É muito complicado, mano Ó, verde e preto Segundo é roxo e preto E o terceiro E o terceiro é azul Cara, eu vou no azul porque é o do herói Eu vou no azul Eu amo o relógio do herói, cara Ele é muito bom, mano Você sabe que eu sempre falo dele, mano É, todo mundo gosta dele Ó, posso roletar o seu? Pode Vai, ó Ó, vou roletar aqui o seu O primeiro Eu acho que é branco e vermelho O seu segundo É azul e rosa E o seu terceiro Caraca É cinza e roxo Mano, eu adorei o que você falou Eu acho que é azul e vermelho, mano Não, mas eu vou no primeiro Porque o segundo Eu não vou nem encerrando, mano Por que, mano? Azul e rosa Goizada na absurdo, mano Não Tá bom Então quando você pegar um azul e rosa Eu vou no azul e roxo Com o da Gwen O da Gwen tem além X, bobão Perdeu aí, ó Tô indo pegar o meu Ah, não, mano Ah, não, mano O quê? O que é o Matrix Protótipo Dark, mano? Ai, caraca Eu já tô bravo agora Eu tô bravo, cara Eu vou de anormossauro, né? É claro Não, não Fala o nome desse alien novo Aí, ó Dinamite, mano Dinamite Dinamite Tá, eu vou mudar então Porque eu errei, pode ser? Pode, vai Fantasma frio, que é o friagem Mano, eu adoro os nomes do B23 Não, é, é bom, é bom E aí? Mano, eu vou de... Ah, mano Não tá complicado Porque tem pouco, mano Vou de bala de canhão Ô, da hora que esse friagem aqui Tá insano de bonito, né, mano? Porque uma bala de canhão Tem chupeta, mano Coloca o toalho Vem ter chupeta também Não, cara Não tá entendendo não, mano Deixa eu ver aqui Se posso ser o Vax Tem chupeta? Ah, tá bugado Calma aí, deixa eu pegar outro então Vai, pega outro Ó, quatro braços Tem chupeta, mano Ah, não, mano Ah, você me deu o... Homem-Trix da chupeta, mano Vai lá, chupetinha Cole seu alien aí, mano Ah, não Beleza, tá valendo Deixa eu ver seu dano Congela aí um pouco E toma Toma Caraca, Rajin Hoje você tá tomando uma aula, hein, mano Aulas e aulas Aulas e aulas, Rajin Beleza, 3x0 pro Crazy Eu falei que hoje você vai perder 5x0, mano Hoje a sorte tá no meu... Eu tô sentindo que a sorte tá no meu lado Vou até roletar o seu primeiro Ó, pra você não falar que é quem roleta primeiro ganha Então vamos lá O seu primeiro é azul O seu terceiro é preto, branco e vermelho Não, o seu segundo O seu segundo, perdão Preto, branco e vermelho E o seu terceiro é todo dourado Ah, mano Eu queria o azul Mas eu vou dar um dourado, mano Que curioso, velho Não, foi uma boa escolha Foi uma boa escolha Mano, mas você sabe que eu gosto do azul, mano Não, eu sei, eu sei Vai, vai Roleta o meu aí Ó, o primeiro, mano É o homem... Ai, cara Qual é o nome dele? Eu posso olhar? Posso olhar ele? Posso olhar ele? Qual é esse aqui? Não, sai fora Eu demorei pra... Você Esse daqui Vai, roleta aí Ó, o primeiro é marrom Certo É o do sumô, né Mano, vai embora Vai embora O segundo é preto e verde Que já vi umas quatro vezes ele já Ou é igual, né Bem parecido, né E o terceiro, mano É azul Azul, azul? Será que é o do herói de novo? Mano, eu vou... Eu vou com... Cara, eu vou com o do sumô Vou com o do sumô Tá bom Era o do herói, só que recalibrado, mano Ai, nossa Eu queria jogar com ele, hein Eu nunca vi ele Eu queria jogar com ele Beleza Era o do herói também Era o do herói Eu vou de... Mano, caraca Que tristeza Beleza, eu vou de bala de canhão Meu Deus, crazy Por que o meu zaleiro se chama Velocigato Come, come Farejacão Geliguana Eu vou te falar O argile trix Ele é um dos mais fortes, mano Mano, quem que é o dono desse Mano trix que coloca Mente de empreendedor? Cara, eu não lembro Mente de empreendedor É o massa cinzento Eu tô ligado, mano Ai, caraca Eu vou de... Mina de ouro Vamos então? Esse vai ser pro MVP, hein Vai, um, dois, três Valendo Caraca, esse daqui vai ser difícil De eu ganhar Cara, eu não tô mudando Eu também não Sério? Nossa Esse daqui vai ser difícil Sério? Mano, tá me chacanhando Ah, gente Você tem noção que tá 4x0, mano? Mano, eu vou denunciar, você sabe, né Porque, mano Você vai ser a primeira pessoa A tomar 5x0? Eu vou denunciar Pro dono dos roubadores Mano, com vocês aí, ó Não, 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 não É sorte É sorte Não, é sorte Roleta o meu aí, por favor E como conhece a comida de ouro Originamante, velho Ah, não sei, cara Ó, o primeiro, mano É ouro O segundo é roxo E o terceiro, mano É... Oh, veio só uns da hora, mano Branco e verde, mano Eu vou querer o branco e verde, mano Pô, só veio o da hora Mas eu queria que você pegasse o roxo, mano Sério? Nossa, eu até selecionei roxo É porque veio aquele psicobus, velho E o psicobus é ruim Ó, posso pegar o seu? Aham Ó, o seu primeiro é verde O seu segundo é verde Escuro com verde claro E o seu terceiro é branco com vermelho, eu acho Ah, não, eu vou vermelho, mano Eu quero que alguma hora eu tenha sorte Não, você pegou um Omnitrips bom, pra ser sincero Deixa eu ver o meu Eu não sei Eu vou falar que eu não sei Quem é Bad Ben? Ah, Bad Ben, pô Beleza É... Mano, calma aí que eu quero ver se o meu tem o Ratch, mano Mano, eu tô precisando de engarentir, velho Eu tô precisando de engarentir Ih, é o Enormossauro? Mano, pra quem é o Enormossauro? Cara, eu queria muito pegar o Ratch, mano Eu queria muito pegar o Ratch, não tem o Ratch Você pode pegar esse, mano, eu quero ver O Gosma? Ah, não, eu quero não Eu tô com medo de perder, Crazy Cara, eu vou de Ultra-T, mano Eu gosto muito do Ultra-T Ele tem uma regeneração muito boa Então eu vou de Ultra-T Ah, então, mano Eu vou de Enormossauro, velho Não tem o que eu fazer Uh, beleza Então, vai Um, dois, três Valendo Toma, toma Você sabe que eu sou lento, né, mano Sim Nossa Senhora Sai, sai Sai Não tem como, não tem Não, é Enormossauro contra o Ultra-T Chega a ser sacanagem, né Da virada Ah, o cara... Você tá cantando na música do Santos Você tá cantando na música do Santos Então você é Santástico? Não, 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 não Mas você sabe de quem é essa música, né Eu sei, do Palmeiras Não, não, não Descopiou do Santos É do Santos Tô brincando, mano Ah, e finalmente chegou no seu primeiro ponto, né Um ponto pro mano Raio Jink Você vai tomar 5x1, você sabe, né Mano, você sabe que eu vou ganhar, né Cara, você vai ter que correr muito atrás do prejuízo Pra você ganhar essa Mano, eu tô tão acostumado a tirar primeiro Eu quero tirar de novo Posso? Pode, pode Ó, o primeiro, mano, é roxo e preto O segundo é verde Mano, eu tô tão... Eu já tô até feliz Porque você viu que eu tô falando mais animado? Sim, sim Ó, o terceiro é vermelho, mano Cara, eu tô sentindo que o segundo é o Biomini Tricks Mas eu vou no roxo Ufa! Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Não, eu não sei... Que que é o Biomini Tricks? É definitivo alguma coisa? Nossa, é o Super Omini Tricks definitivo Tipo, ele é o Biomini Tricks definitivo Que é o que não tem falha Que tem, tipo, muitos e muitos aliens E ainda com a forma suprema, mano Esse ferro que você não teve ele É, eu não peguei ele, infelizmente, né? Qual é esse roxo aqui? Esse daqui é o do... Ah, cara, eu não conheço esse daqui não, mano Deixa eu ver os aliens Cara, eu queria muito jogar com o Ratt Uh, eu vou com... Ah! O Sr. Crazy É o Omini Tricks do Fantasmático Foi de 2007, foi de 2007 Você esqueceu de tirar o meu ali? Eu esqueci de tirar o seu, né? Você foi ver o meu e deixou o teu lado Não, desculpa, desculpa O seu primeiro aqui, ele é preto e verde O seu segundo aqui é todo roxo E o seu terceiro é marrom Vou falar, um deles é da U Você sabia que era esse da U, né? Não, porque... Só que o roxo eu já sei que é aquele propólios lá Pro bombone E o terceiro é ruim Cara, pode lá pegar Eu vou jogar de Fantasmático essa Ah, olha lá, o Carly Tricks O Carly já me ferrei, mano Por quê? Eu tenho que detectar a minha aça, mano Detecta eu aí Vai, vai saber se pega um alien X Não detectou, mano Vai tentando até aí Sério que ele tem esse problema? Tem, pô Ah, não Uh, acho que você perdeu Ah, não Não, não Vou detectar a minha aça Ai, ai, ai Um, dois, três Valendo Será que eu já faço você levitar? Não Tchau Opa, errei Por que você tá correndo? Eu tô aqui O que você tem que fazer? Caraca, você pior que você... O quê? O assustar é hitkill Ah, não, mano Ah, não Coloca de novo, coloca de novo Ah, não Eu achei sacanagem Não, não Se for hit... Deixa eu ver se é hitkill Calma É hitkill Ah, mano Vamos fazer que não contou essa Não, hitkill Lógico que eu aceito Você sabe que eu aceito Não, hitkill é sacanagem Então roleta ela de novo Pelo menos Porque hitkill é sacanagem Mano, eu não sabia Ah, tá bom, coletar de novo? Pode ir, pai Então vai ser mais uma rodada Mas é complicado, né? Assustar Eu... Era pra você me assustar Não pra eu morrer É, eu também pensei Que era pra assustar Mas... Sabe qual que é o pior? Que é o car... Você assustou o Kine Tricks É verdade, né? Assustou o Kine Tricks Cara, isso daí é um feito e tanto, hein Roleta os meus aí Ó, o primeiro, mano... Mano, eu não sei Que é muito interessante É branco e verde, mano Você viu que é estranho Branco e verde? Normalmente é preto É Ó, o segundo é verde E o terceiro é verde e preto Uma pergunta Algum deles é AU? É, um deles é AU Então o segundo é AU Não Ah, eu queria pegar um AU É o Kine Tricks Beleza, ó Peguei o seu primeiro O seu primeiro é preto e roxo O seu segundo é branco e verde E o seu terceiro... Mano, é outro branco e verde Mas eu... É, outro branco e verde Mano, um deles é AU? Não, né? Não Eu vou no terceiro Que é o homem que tem que ser iniciado Cara, eu acho que ele é... É, eu acho que ele é brabo Caraca, mano Ah, mas eu ganhei Mas eu ganhei muito aqui, mano Sabe que você também já pegou ele? Sabe que você também já pegou ele? Sério? Mas eu ganhei por muito aqui, cara Vou de rat Não tem muito o que eu fazia, né? Eu sei que você pegou Supremo Que isso? Não existe esse aí Eu não quero É o Arte Supremo Não existe? Claro que existe O Albido usa? Ai, 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 ai Vai Vou tentar, vou tentar Vai de Aromossauro? Calma aí, calma aí Poder esse rabado Uh, eu tenho uma rabada, mano Ih, você vai dar uma rabada em mim, cara? Vai ele, mano Vai, ó Um, dois, três Valendo Vamos ver o dano Cara, é muito dano que você dá, hein? Nossa, você também Meu Deus, eu não vou conseguir bater Não, não vou Ah, não É, o rat bate até na gravidade, né? O rat sola, cara Mano, nenhum alien é tão irado quanto o rat Tanto que o primeiro nome do rat era irado, né, mano? Ih, ai, ai, ai Rajin, se eu falei que você ia tomar 5x1 E você tomou 5x1, mano Você não quer uma portuguesinha de... Valendo tudo? Valendo tudo? Eu quero Eu aceito, eu aceito Eu não tenho medo de perder, não Vamos aí É que, ó Se eu perder, eu tenho uma desculpete Eu tô de férias Tá, mas assim Vamos fazer uma rodada valendo tudo Mas a meta desse vídeo é mil likes Então se você tá assistindo esse vídeo e ainda não deixa o like Deixa o like Que se bater mil likes A gente pode fazer uma parte 2 Porque, mano Escolher o Omnitrix pela cor é muito divertido Porque você não consegue saber qual o Omnitrix é O alien você até adivinha Mas o Omnitrix é complicado Coleta lá, o... Você sabe que quem não dá o like é bananão, né? É um bananão É verdade, é um bananão Vai lá Ó, o primeiro, mano É branco e verde, mano Tá complicado esse branco e verde O segundo, mano É laranja E o terceiro, mano É neon e preto Cara, eu vou no terceiro, mano Eu queria saber muito laranja Mas eu vou no terceiro Você não pegou o neon de novo, mano? Já pegou esse... Deixa eu ver Ah, eu não quero ver Então eu vou mudar... Mano, é que se eu mudar pro laranja Pode falar que eu tô roubando, né? Ó, você lembra que eu falei Na primeira vez que a gente pegou No primeiro ponto Eu falei Mano, é meio amarelado Meio neon Cara, eu não sei Mas esse é isso daí mesmo Pra não falar que eu tô roubando Pode ser Tranquilo Ó, o seu primeiro aqui é cinza O seu segundo é verde E o seu terceiro é preto e verde Mano, eu vou de preto e verde, mano Muito obrigado Muito obrigado Vem aqui Nossa, eu gelei muito nessa parada que você deu Nossa, cara Esse aqui é meio obrigado Não, 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 não Vai de carne e tricks Você vai de carne e tricks Eu não sei se o teu é forte, mano Você vai de... Ah, eu não pensei de novo Então, mas é que eu não lembro, velho Mas eu vou de Y Que que é isso? Y, X, Y, Z, X Cara, que é um negócio bizarro Tipo, tem um alien aqui Que ele te dá vários aliens, ó Y, caraca Ah, e o Z é qual? Vai de aquele porco Mano, eu vou com esse Eu vou com esse Eu vou com esse Ah, não Eu vou com esse Você vai ter que dar a minha ameaça Ou o Zé fica fugindo Chama? Nossa, acho que você já perdeu, mano Vai, um, dois, três Aqui tem um, dois, três Já toma aí, mano Mano, acho que você vai perder, velho Não, deixa você chegar perto Vou deixar você chegar perto Sendo bem sincero Acho que aqui você... Você é um dinamante? Não, eu não sei qual eu sou, não Mas eu sei que eu não tô enxergando nada Toma Mano Eu não tô enxergando nada Você não dá dano, você não dá dano Eu não dou dano? Você é muito, você é muito bananão Sério? Mano, caraca Se eu não dou dano Então já era pra mim aqui Eu tô dano? Dá Uuuuh Ainda bem que você é um mentiroso De carteirinha, né Bom, até não tudo ou nada Valendo cinco Caraca, Jins Dez a um, mano Mano, mas é que você sabe Eu tava de férias Você tava de férias, então? Tava eu e o Romar Tomando uma bebidinha na praia O senhor sorvete, né? É, tomando um sorvetinho na praia Ai, ai, ai Mais uma vez A Jins Crazy venceu E é isso, rapaziada Como eu falei Mil likes, parte 2 E até o próximo vídeo Ai, 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 ai Meu parceiro Rajinx Hoje é o desafio Que é a sua cara Ah, lá vem, mano O desafio de hoje É noob versus hack Também tem um pró envolvido, né? Mas tipo assim A minha habilidade é de hack E a sua habilidade é de noob, né, meu mano? Calma aí Você percebeu aqui, né? Por quê? O hack, ele é diamante, pô Diamante Quem que tem a cor de diamante? Hum, é verdade Então você acha que você vai jogar Como um hacker hoje? Eu acho que vou E daí o teu nem tem, ó Porque o noob é tão ruim aqui, ó Ó, ó Tá lá do noob aqui, ó O vermelhinho, ó Mano, não tem nem noob aqui Mas beleza Então, rapaziada É assim, tá? Aqui tem um ejetor Nesse ejetor tem aqui, ó Noob, pro e hack Que no caso tem menos hack Como tem mais noobs, né? Até porque senão ia ficar muito roubado Quem fazer 5 pontos primeiro É o grande vencedor E como vocês sabem, né, Rajinx? Aqui tem Omnitrix de noob Aqui tem Omnitrix de pro E desse lado tem os Omnitrix de hack, meu mano Eu comprei Você pode falar certo, mano? Por quê? Aqui tem os Omnitrix do Rajinx E aqui tem os Omnitrix do 3 Ai, ai, ai Não, isso tá tudo errado Mas você sabe o que é o certo, né, Rajinx? Você sabe, né? Mano, eu já tô sabendo Já tô sabendo Fala aí, então, dessa vez Fala aí dessa vez o que é o certo Ó, ó O like da rapaziadinha Isso aí, rapaziada Se você tá assistindo o vídeo até agora E não deixou o seu like Deixa o like Que ajuda muito o crescimento do canal Porque o YouTube vai mandar o vídeo Pra cada vez mais pessoas E se não for inscrito Inscreva-se no canal E ativa o sininho Porque eu posto 2 vídeos por dia Mas beleza Então eu mando o Rajinx Se você quiser ir primeiro Eu vou primeiro O que você quer fazer? Eu vou comentar antes, né? PVP, PVP pra ver Não, PVP pra ver que vai ser Você roubou, né? O que que você pegou? Mano, peguei noob, velho Você pegou noob? Demorou Vamos ver Eu peguei pro, peguei pro Aí, Rajinx Só que eu falei Mano, uma pergunta Isso daqui vale? Ah, não, não, não Então ele não é pro isso aí Isso aí é hacker Não vale ele? Acho que nem um Allen X vai valer, né, mano? Acho que é sacanagem Então você quer colocar a regra Que nem um Allen X vale? Ah, tem que ser, né, mano? Senão fica chato Não demorou, então Eu vou de 4 braços, mano Quatro braços do Millordrix E você? Crazy, eu acho que, mano Não tem muito Allen pra escolher, né, velho Mas eu vou de... Fantasmático Eu tenho a mínima chance, velho Ah, mano Eu já até sei o que você vai ficar fazendo Mas beleza, então Vai 1, 2, 3, vai, Lennon Já vem Então vai, então Então vai, então Tá feliz também, vai ficar fazendo isso aí? Ué É, até assim, né, Cris Nossa, já tomei muito dano Eu sei, eu sei, ó Eu não consigo te ver Achei aqui Toma a tapa do Rajin Toma, tomou um tapa Tomou dois tapas Tomou dois tapas? Você tá intangível? Eu não Não? Não Tá assim, né Você é mentiroso como possível, mano Ô, ô, rapaziada Nunca confio no Rajin Que do que ele fala Que ele é mentiroso Eu acertei? Ah, mano Já era, tô com pouquíssima vida Calma, calma, calma Calma, calma Quando vai estar? Mano, quatro coração Nossa, mano Temos nojei a espelha no cantão Pra eu não se acertar Calma aí Cadê você? Ai, please Please, calma Calma Ai, meu Deus Calma Ai, meu Deus Achei Ah, não Ai, ai Cadê você, Radix Mano, eu tô intangível Sério, mano Aham Ai, meu Deus Tem que tomar muito cuidado Fica no cantinho aí, então? Não, eu não tô no canto Eu tô no meio Calma aí Vem cá, Crane Vem cá Eu tô no meio Preciso saber onde você tá Ele acertou Toma Eu tenho que saber onde Caraca Você ficou com conta de vida, Radix Mano É porque eu tô uma renderadinha Mas eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis Nossa É, galera O Radix fez o que o todo fantasmático faz, né Mas pode colocar o seu ponto aí, vai Mano Pelo amor de Deus Não é todo fantasmático, não É porque eu tava com o Traumatrix, mano Omnitrix perebinha, mano Não, todo fantasmático faz isso, Radix Você sabe Eu posso roletar aqui, né Claro que pode Com certeza, meu nobre Ó, então eu já roletei E pro, mano Pro, vou pegar um hack só de raiva Hack Ah, não, mano Ai, vem aqui Uh Qual você pegou? Super Omnitrix definitivo, mano Eu peguei o modelo X, meu mano Ah, não O quê? Eu tenho chance Eu sei que eu tenho chance Eu vou de acelerador de estrela Toma Vai de XL8, mano? Uhum Cara, eu não quero brincar não, hein, Cris Tá, pode ir Com o qual você vai? Eu vou de bala de canhão Ah, é sério que você vai com bala de canhão, mano? Não, tô brincando Eu sei que eu Não, pode ir, pode ir Eu abomino o canhão da bala de canhão, tá? E eu tô fazendo ataque pra você, tá? Pra você Que você adora usar bala de canhão Então você vai me proibir de usar bala de canhão Não, eu não vou te proibir, mano Mas eu odeio quando você usa, cara Demorou Eu vou aqui com o XL8 Você pode ir de bala de canhão Que eu tenho estratégia RAT? RAT Supremo Deixa eu ver Eu vou com esse aqui Que eu sei que é fortinho, mano Nossa, esse é muito forte Vai, quando você falar já Então, ó, gente Ó, um, dois, três E vem, Cris Calma, que eu sei que você tem poder Toma Você não tá tomando dano? Eu também não Ah, então vai de trocar, mano Eu tomo e regenero Não, eu não tomo Você não toma? Eu tomo e regenero Tipo, bate e já regenera Tipo assim, eu não tomo mesmo Não, eu tomo e regenero Pode bater, ó Bati e já regenerei Ah, então eu acho que é melhor Na hora de trocar, hein, mano Você quer trocar, então? É, porque eu sou muito OP Demorou Você quer ir com esse e eu troco? Só eu troco? Pra você continuar com esse, então? É, eu vou com esse aqui, Cris Hum... Eu, 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 eu não vou Eu não vou de chama, não É que você vai de eco-eco Eu quero tentar pegar um alien Que parece o eco-eco Mas eu não vou ter Besta nebulosa Espasmas O que é espasmas? É o fantasmático, não é? É aí, coloca aí Eu acho que é o fantasmático Não, eu não vou de fantasmático, não É sacanagem com ele Cara, eu vou de... Pronto, vou com esse Vai de tecno-rapper Tecno-rapper É o aprimorador celestial, mano Não, não, é que o tecno-rapper é do criando... Do criando... Do carioca Do carioca trix Vai, vai, Radixx, tá valendo Tecno-rapper Nossa! Nossa, Radixx, que isso? Mano, você tá dando também, sabia? Ô, eu não vou mais brincar, mano Agora eu vou jogar sério Caraca, eu peguei duas vezes o Omnitrix Melhor e perdi, mano Mano, então Pontinho do meu mano Raio e... Ai, 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 ai Não vai, mano Era pra eu ter o diamante Com quatro braços Mas beleza, pode ir Ó, tô tirando a pró de novo, mano Pró de novo, vamos ver o meu Será que... Eu acho que eu tô pegando noob Peguei noob, mano Noob Vai, vem um bom Bloodtrix, mano Qual você pegou? Definitivo Definitivo? Cara, eu vou esperar você escolher o seu alien Porque o Bloodtrix dá fome, tá? Tranquilo, cara Foi no Oc, mas a gente tava conversando sobre ele, mano E é o Amfíbio, cara Ah, o Amfíbio Eu vou continuar indo de diamante, velho Porque eu não tenho muito alien Mas vai, quando você falar, já Ó, um, dois, três e já Ah, mano Ah, velho Por que, velho? Ai, 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 velho Ai, 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 mano Por que, velho? Opa, errou Nossa Nossa Cara, eu não sei como eu fiz isso, velho Mano, é que eu teleportei Eu usei um teleporte de raio Eu acho que eu teleportei pra tua frente, mano Você só E toma o primeiro ponto do Crazy Você não ganha 5 a 0, né, gente? Mano, pelo que eu tô percebendo É que todo mundo que vai pro pior Um pior que o outro ganha, mano Será que é? Vamos fazer esse teste, ó Peguei agora um pró Vamos ver Será que você pegar a raça e eu ganho? O que você pegou? Mano, eu peguei pró de novo Pró de novo? Hum, pró contra pró, hein? E eu já tirei, tá? Uuuu Eu peguei Eu tirei do hack, velho Devolve aí, devolve aí Eu tirei do hack, velho Foi eu nem querer, Radix E eu peguei Qual que você pegou? Radix, eu mesmo, cara Vamos no modo aleatório? Ah, não tem aleatório, né? Eu peguei super também O meu tem, acho que é Ah, não O meu tem aleatório? O teu tem? O meu não tem Mas eu posso vir no aleatório Tipo, passando o mouse E clicando na hora que você falar O que você acha? Então vamos, então Vai, quando você falar eu clico 1, 2, 3, vai Beleza, cromático Meu Deus, agora eu tô com medo O meu nem tem supremo, Radix O meu nem tem supremo, meu nem Vai, tá valendo, Radix Ah, mano Que maluco sortudo, velho Que maluco sortudo, mano Calma aí Vem cá, Cris Vem cá Calma Até agora você não tomou nada de dano, né? Lógico, mano Esse balde que eu ia O cara mais bugagem todos os tempos Ah, velho Eu perdi já, perdi já Ah, mano Vem, vem, vem Que azar, moleque Ah, eu sou muito azarado, Radix Por que essas coisas não acontecem comigo, cara? Mano, terceiro ponto meu E eu nem quero ser azarado ou não, mano Eu vou começar a virar, mano A virada vai vir Eu já tô ouvindo o time da virada chegando, Radix Mano, eu quero um hack logo, né, mano Hackzinho seria bom E vem o noob Noob, eu vou vir um hack agora O meu veio noob também Hum, vai você primeiro, Radix Mas o meu Eu já peguei aqui, mano O meu veio um Omnitrix protótipo quebrado E o meu veio Não veio Eu não veio nada, não O que foi, Cris? Foi o coleiro? Não, mano Quem dera se fosse, mano Porra, Radix Eu vou fazer um esquema E você vai pegar esse esquema, cara Ah, quero ver Você vai pegar Será que deu certo? Mano, deu mais ou menos certo, eu acho Ah, não dá certo, mano Eu acho que você só pode adicionar um, Cris Então, é porque eu tinha conseguido chamar três, véi E eu não Ixi E eu não lembro como eu fiz isso Eu acho que é assim Eu ia ser o fantasmático Assim, ó Assim, ó E até sei como Ó Radix, eu não sei como Eu não sei como Mas beleza Tá aqui, ó Toma Tá valendo, Radix Ih, já vai me bater já Tá valendo Ah, mano Toma então, meu poder Isso é sacanagem, né, véi? Não, isso é sacanagem, né, véi? Que sacanagem, né, mano? Mano, eu peguei o pior, mano, por isso possível E tu pegou o pior ainda, velho Nossa, 4 a 1, Radix Que surra, moleque Agora eu não vou perder mais nenhum round, mano Ai, meu Deus O que você vai pegar aí? Vamos ver Já peguei aqui Hack pela primeira vez, Cris Eu vou pegar um hack também Outro noob Mano, eu vou pegar um relógio bom do Outro Noob agora Nossa Tá, talvez dê padale Peguei Qual você pegou? Nossa, calma aí Hum, então talvez não dá padale não, hein Talvez não dê padale Sim, velho Sim Hum, você vai com ele gravar Ataco Supremo? Aham, nem sei quem sabia quem era Dizem que ele é um dos Supremos mais fortes do Obrido, mano Mano, ele tem um poder aqui que eu tô curioso, tá? Quando você falar já vai estar valendo 1, 2, 3 e já Nossa, que isso? Arrancou metade da minha vida, moleque Órbita Gravisional Ô, mano Eles vão fazer ataques da Adam muito bonito, tá? Ô, e arrancou metade da minha vida E só vida aí Dá daninho, mano Daninho, mas você tem quanto de vida? Ai Mano, pior que dá, tá? Você acha que... Eu acho que não dá não, mano Não vai dar pra mim não, Radix Você confia na loja do voo Max aí, mano Ô, Radix, não vai dar pra mim não, mano Ó, vem cá, vem cá Não vou Você não consegue passar? Eu não consigo passar, credo Passou Deu ruim Deu ruim Ai, eu não enxergo Caraca, Radix Que surra eu tomei, moleque Só porque eu falei, mano É o quê? Mano, eu vou... Eu ganhei, mas eu quero fazer... Eu quero te amassar mais ainda, cara Por quê? Eu vou fazer um vale tudo, então Você quer fazer um vale tudo, mano Eu quero te amassar mais Mano, você sabe que você vai perdendo o vale tudo Você não pode deixar o Crazy reviver Mano, olha aqui Rapaziada Já entendo o que eu ganhei Mas eu quero um vale tudo Eu quero me divertir, mano Eu quero te ganhar mais Então demorou Vamos aí, então, seu arrogante Ai, 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 ó Já sei aqui que ele disse Que eu vou pegar um hack de novo Nossa, que sortudo E eu peguei um pro Mano, já pensou eu ganho? Nossa, eu acho que eu não ganho, não Eu acho que eu não ganho Esse daqui, ó Do Alpha Esse não é ruim, não, mano Ah, não é ruim Mas também não vai dar pra ganhar Do Bill Mini Tricks, né? Ah, depende qual ânico for, né, mano Mano, vai com mais forte O que você quer jogar mesmo Eu quero jogar sério, maluco É porque eu não sei qual ânico é o mais forte, mano Ah, não sei Vai com o que você acha Então tá, pra isso eu vou ter só uma coisa Você não vai tomar dano Não, cara, toma, tá? Toma? Eu também vou tomar combo Com esse alien aqui, mano Mas ele tem uma regeneração bem forte, né? Então, por isso Bom, você que sabe Você vai com qual? Ah, eu vou confiar nesse, mano Você vai confiar Você vai perder, mano E eu vou dar risada Eu vou dar risada Ai, meu Deus, velho Tá valendo? Valendo Você vai perder Você vai perder Ou você não vai perder, não Você não vai perder, mas nem ferrando Você não vai perder, não, mano Nossa Você não tá tomando nada de dano Você tá regenerando, né? O seu vestido do safado Nossa Ah, mano Galera, eu vou embora Eu não gostei desse desafio Já tirei o pôr E eu não quero ouvir a voz desse cara, mano Vem cá, Cade Vem cá, vem cá Meu criativo, ó Eu vou embora Eu vou embora Ó, ó, ó Ó a cor, ó a cor Só a cor verde Então bora lá, rapaziada Que hoje eu e meu parceiro Rajinx Vamos fazer um mega desafio aqui de Ben 10 Que vai ser a primeira vez no canal Que eu vou estar fazendo isso relacionado a Ben 10 Então eu acho que vai ser bem divertido E o Rajinx, cadê você, cara? Olha o sorvete Olha o sorvete Ah E essa camiseta aí, meu mano? É, camisa sorveteiro, né? Não, camisa do Santástico, filho Do maior do Brasil, ó Finalmente ele aceitou, rapaziada O time dele Vem aqui no estoque, mano Ó de sorvete aqui, ó Gostou, né? Ah Mano, meu Deus do céu, cara Eu não sei porque eu te segui ainda Mas assim, ô Ô seu mano maluco Hoje teremos Heróis versus vilões Então, tipo Aqui tem os Omnitrix do mal E aqui tem os Omnitrix do bem E quem fazer 5 pontos primeiro É o vencedor, Rajinx Ah, entendi Então eu sou o herói, né? Porque eu sou o único herói do mundo Ah, cara Se quiser ser o herói Mas tem um sorteio aqui também Eu posso atirar, posso atirar? Pode Ó, atirei aqui Ih, vilão Caraca Você pegou vilão, mano Ah, malvado Calma aí que antes O meu inventário tá muito cheio Vou só arrumar aqui rapidinho Beleza, meu parceiro Rajinx Já que você pegou o time do mal Você quer ir primeiro pegar seu Omnitrix? Você pega aqui já, mano Ih, veio pra mim? Ah, você pegou um bom, hein? É, ele é bom mesmo Ele é bom mesmo Agora se liga Ó o do monstro aqui, ó Toma Ih, nossa Nossa, Rajinx Eu acho que você é melhor que o meu, mano Ai, 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 ai Ah, eu peguei um Omnitrix da Gwen, cara Que azar Mas peraí Talvez eu tenha uma estratégia Pra ganhar de você, meu mano, Raio Qual que vai ser o alien que vai usar ele? Eu vou de bala de canhão Bala de... Ah, não Nossa Não, dá PVP? Dá PVP? Não, mas esse aqui eu já lembro De algum vídeo que eu usei ele E você usou esse bala de canhão Eu não consegui ganhar, mano Você não conseguiu ganhar E esse elefantão aí, velho Ele é só a cara Eu vou de mucilator, mano Igualzinho o Crazy Mimpset Não, ele é igualzinho você Vai, Rajinx Quando você falar já, tá valendo E você tá correndo já atrás de mim Batendo, né, o teu filantro Vem cá, vem cá Você tem orgulho de ser filantro assim, mano? Mano, vem cá Cadê você? Eu tô tentando Você é muito grande Nossa Ô, mas tu é fortinho, mano Tu me dá uma medalha de dano E você não me dá nada de dano Porque você é fedido Eu sou fedido? Aham, fedorento Ah, Rajinx, para Só porque você sabe Que esse elefantão vai apanhar, mano Mano, você fede Nossa, mas o pior Que você tem muita vida, velho Não, você fede Usa bolota, né, mano Você é muito fedorento, velho Ô, você tá com o elefante sujo Tá falando que eu sou fedorento? Toma aí, ó Cara, muito fedorento, mano Só pra você aprender a respeitar, mano Que isso, cara Totalmente sem... Olha o que isso Totalmente sem respeito Ô, Rajinx Só porque você volta com respeito, mano Tá aí, ó 1x0 pro Mano Crazy Mimpset Errei Não, não gostei disso aí, não Muito fedorei, pro meu gosto Ah, para de chorar Cadê você? Eu tô aqui, atrás de você Ó o Fernando aí, ó Tava querendo te roubar aqui, ó Não, ele tá querendo te roubar Ele tá no teu lado aí, ó Não, não, não Peguei aqui o primeiro Nossa, peguei o Minitrix Sumou, cara Que horrível Qual você pegou? Nossa Você tá com todos os aliens aí, ô, Rajinx? Porque eu perdi XP, mano Eu não perdi XP, não Então demorou Vou citar XP pra mim Mano, mesmo assim, cara Meu Minitrix só tem 3, velho Tá, já escolhi o meu Tem 3? O meu tá meio bugado Quando eu giro pela terceira vez Eu viro um gigante Ah, tá porque não tem mais girada, tá Nossa, meu Deus, Rajinx Por que você é assim, cara? E agora, Margarido Pode ir, mano? Margarido nada Eu sou o metanoziano E já toma aí, ó Demorou, Calabreso Toma aí, ó Calma Vai ficar atacando aí? Vai ficar atacando a sacanagem? Isso aí dá dano? Nossa, eu tava com medo desse fogo, mano Toma Não, não dá dano Não? Nossa Meu regen é muito alto Pior que você é forte Nem a porrada? Mano, eu tô regenerando aqui Sério? Nossa, caraca, mano Calma aí, Crazy Que agora eu vou te levar É que dá pela pro supremo, velho Não, demorou Demorou, Rajinx A volta vai vir Você vai ver Relaxa, paizão Demorou A volta vai vir, Rajinx Vem aí e coloca Seu ponto podre aí É, deixa eu apagar o fogo aqui primeiro Que eu sou o bombeiro Ah, demorou então, bombeiro Bom, Crazy Meu primeiro ponto está aqui, velho E por que você tá rindo aí da minha cara? Seu bunamore É porque você é muito perdedor, cara Não, demorou Roleta aí primeiro Que você vai ver a sorte pro meu lado agora Ó, já vou roletando e... Uh... O quê? Nossa, mano Beleza, ó o meu Nossa, reboot, cara Cara, você é muito perevinha, né, mano? Não, o perebe é esses Omnitrix Que tá vindo aqui pra mim O reboot, velho Tá, eu acho que eu vou... De diamante Escolhi já o meu Você vai de diamante? Eu vou deixo, então Calma aí Mas você é cinzenta? Não, tô brincando, né Tô brincando, né Eu vou de Blitzwolf, mano Demorou, tá, vai Um, dois, três Ah, você já tá atacando, mano Isso que é ser sujo, velho Mano, você é mais forte que eu que eu sei Será, mano? Uh... Mano, por que você tá rudindo, velho? Você dá dano, você dá dano É o poder do Uivo Nossa, você dá três Você dá três de dano, mano Por tapa Toma E esse diamantezinho aqui dá dano? Você regenera, né? Uh... O silêncio diz tudo, né, Radinx? O silêncio diz tudo Mano, com reboot, cara Olha aí, ó Pontinho para Crazy 1007, velho Só prova que o Santástico é o maior, mano Oxi, então eu tô ganhando, né? Então você tá assumindo que você é Santista Não, não, eu tô com Camilo Santos Aí, galera, todo mundo, rapaziada, comenta Radinx Santista Todo mundo comenta, mano Não, não, não Crazy Coxa Branca Ah, que isso, mano Já até peguei aqui, ó Nossa, Radinx Nossa, você se deu mal Nossa, eu peguei o muito bom Eu peguei o muito bom Qual é esse? Ah, então vamos de Ornambossauro contra Ornambossauro Esse daí é qual? Do Vomax? Era o Blood Tricks ser calibrado Eu achei que ia ter alguma coisa de Blood Tricks, mano Calma aí, que eu quero um da hora de Blood Tricks, né? Então escolha, escolha aí Ah, mano Se você vai de Ornambossauro, eu vou virar o meu também Eu vou virar o meu também Não, eu tô brincando Mas você percebeu que o meu Ornambossauro é calvo? Deixa eu ver É verdade, mano Ele é careca, velho Ah, você viu? Ele é todo carequinho, igual você Ah, mano Quem é careca é você O Radinx é careca, rapaziada Eu não Mano, com qual você vai? Eu acho que eu já sei com qual eu vou, mano Cara, eu vou Eu vou na sacanagem, Crazy Qual é a sacanagem? Ih, tô demorou Quando você falar, já Já sabe, né? Já sabe, né? Vai Um, dois, três Ah, mano Por que ele faz sempre isso, velho? Mano, você se diverte fazendo isso, né? Eu me diverto demais, mano Calma aí, então Já que você se diverte fazendo isso Ah, então você vai de sacanagem, então Por que sacanagem? Você vai entrar dentro de um prédio, então Pô Você vai ficar assim? Tranquilo, Crazy Tranquilo, Crazy E algum homem Nossa, que susto Nossa senhora Que isso, Radinx Ah, mano Meu homem tem que ser muito ruim, velho Não, é com o Supremo que é muito poderoso, né? Vamos levar em consideração Que o Supremo é mais forte, não tem jeito Mas, meu mano Raio, 3x1 pro Crazy, cara Que isso, velho Ô, Crazy Deixa eu perguntar uma coisa, mano Você não tá fazendo nada de Eu trolleio, meu mano Muito mais legal e forte do que eu, né? Não, cara Eu acho que você tá perdendo mesmo Por azar, velho Ah, tranquilo Então eu vou tirar o meu aqui Mesmo perdendo Só nem aí Uuuuh Qual? Argetrix O Argetrix é da hora, hein Vamos ver o meu É o Herbert Trix, né, mano É verdade, né? É o Herbert Trix Então o meu vai ser qual, Trix? Nossa, relógio do herói Ah, vai dar luta, vai dar luta Você acha, mano? Eu acho Mano, qual é o cara de vidro? Meu Deus Por que cara de vidro é o nome do diamante, velho? É porque o BN23 é vovão Ah, entendi Então você gosta de chamar ele de vovão Eu vou de homem e fornalha Nossa E eu vou fora da armadura Nossa Calma aí Calma aí, mano Você acha que eu apelei? Não, eu não entendi qual que é o meu aqui Porque o meu não tem nada a ver Ó Eu acho que é o nome das raças, não? Não, piroplanta Come, come Geli Mina de ouro É o nome da raça, é? É É o diamante, pô É mina de ouro É o nome da raça, né, Crazy? É, é o nome da raça, mano Olha aí Você tá vendo que você é todo de ouro agora? Você não é diamante Nossa Ah, você não fez isso Tá de novo Não, você tá vendo como você é, mano? Pode ir com esse daí Pode ir com esse daí Confia Você já viu que ela é forte Caraca, mano Valendo, mano Mano, que cara filantro Agora tem que tomar cuidado, velho Beleza Calma aí Aí tem Crazy Toma Nossa, que dano Nossa, não dá, não dá, não dá Nossa, velho, eu achei fácil Que isso? Você tá vendo o dano do Architrix, velho? Mano, é que é o Argent, né, mano? Nem você esperava que seria forte assim, né? Eu não Mas eu fiz meu ponto e eu tô ganhando Você tá perdendo de 3 a 2 Mas beleza, beleza Pode ir, pode ir, o Radinx Ah, eu, né, primeiro, né? É Então eu já tirei aqui Ah, não, Pereba Qual você pegou? Ah, o Matrix Protótico Bem Scare Que isso? O Scare não é Pereba, não É o relógio do Fantasmático, cara Ah, meio Pereba isso aqui Ah, então demorou O dia que você achou Pereba O meu não vai ser Porque eu peguei o definitivo, mano Peguei o... Você não vai fazer isso, né? Eu vou de Scare Você vai fazer isso? Eu vou de Scare Eu vou de Scare Eu vou de Scare Nossa Beleza, hein Beleza, eu estou O que é isso, mano? Quer dizer, Krabistatik Eu nunca nem vi esse alien na minha vida Qual foi o seu, o Matrix? O meu é o definitivo Ah, então já toma Ah, mano Vocês gostam de começar sujo, né? Ah, que isso Que isso, Radinx Nossa Toma também Ai, 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 ai É forte? Ah, não Não? Ai, ai, então beleza Dá pra ir, dá pra dar É, dá pra dar ali mais ou menos, né? Eu tenho que ficar esperando meu assustar voltar Dá pra dar ali mais ou menos, mano Calma aí Nossa Você é louco? Você é muito forte, mano Que isso? Você desapareceu? Intensibilidade não, mano Nossa, sujo, velho Caraca, que maluco sujo Calma aí, Crisinaldo Sai de perto de mim, mano Sai de perto de mim, mano Sai de perto de mim que eu estou te vendo Você já usou seu assustar Ah, que isso Que isso, mano Olha esse cara jogando de fantasmático, velho Eu achei fácil Eu achei fácil Eu achei fácil Demorou Vou fazer um ponto agora, meu mano Pode ir primeiro, pode ir primeiro Posso ir primeiro, então? Pode ir, mano Então demorou, meu aliado Nossa, eu peguei o do Vomax, cara Nossa Qual você pegou? Antitrix, mano Do Kevin Levin Uh, do Kevin Levin Agora vai ser Vai ser da hora Eu vou de Mecamorfo Galvaniano Oxi É o Mecamorfo meu também? Eu acho que o seu é Mecamorfo Mano, é que o meu é vírus É Mecamorfo, é Mecamorfo Caraca Olha esse esquentado, Cris Não, o relógio do Kevin é muito da hora, mano Você nunca tinha visto? Eu não Nunca tinha jogado ele, não Ó, toma Vira o diamante aí, o diamante aí Velócio Punho de Cristal Aí, ó, esse aí é o diamante Da hora, né? Caraca, ele está Mas eu não vou com esses normais, não, mano Com qual você vai? Eu vou de Matéria Negra Você demorou, vai de Matéria Negra Não, não, não Não, não, você já virou ele aí, vai Ele é forte Ele é forte Não, não, vou de Matéria Negra, não Não, não Tá valendo O cara tá escalando, mano Por que você tá fazendo isso, velho? Ah, ai Não, você me prendeu Por que você tá fazendo isso, velho? Você me prendeu, Crazy Você tá na teia aí Tá, tá, tá Toma Ninguém mandou Eu posso ainda virar a lata velha, ó Se liga Ah, velho Eu achei que o escalar ia ser muito mais rápido Mano Você tá escalando muito devagar Você não tem noção, Radinx E eu estou a um ponto da vitória, Radinx Relaxa, cara Como você disse E já que eu tô com camisa, né? Ah Radinx é o time da virada Tá cantando a música do meu time? Tá cantando... Ah, demorou, demorou Ô, Radinx Mas sabe o que que vem a virada aqui Que também, tipo, dá mais amor do que isso? É, fala pra mim O like da rapaziada Fala aí, Radinx Fala pra galera Deixa o like Deixa o like, deixa o like, deixa o like Se não, você vai mijar na cama, hein? Eu não queria mijar na cama, não, mano É, então Então eu vou até deixar o like Só que agora eu vou deixar o meu Nossa, já era Radinx O quê? Nossa, tem o modo também, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver O Negatrix Mano Evolui Atômico X Ah, não, 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 não Para, para Você é muito o banheiro Demorou, vou couto, vou couto Você nem ia gostar de lotar contra esse? Mano, eu também não vou de glutãozão, não Eu vou de quatro hernomossauro, pode ser? Poder não pode, né? Não pode? Qual você quer, então? Mano, eu tô tentando aqui Igual os mossauros Ah, vai com esse aí, então Não, não vai com esse, não Porque esse tem um regime muito alto Pior que tem, velho Caraca, Radinx Todos os aliens do Mendes É muito forte, velho Ultra Diablete é sacanagem também, né? Aí não dá pra ir Não, pode escolher um aí, velho Calma aí, eu tô querendo ver, mano Insectobras Ah, você escolheu esse? Então demorou Não, então demorou Vamos aí Ah, não, não, não Acrediu? Ah, acredito Olha o que você tá escolhendo aí Ah, então é três minutos, né? É três minutos Não, não é três minutos, não Vou escolher outro Pronto, vamos Valendo, Radinx Não, vamos outra Vamos outra Que sacanagem, velho Ah, não Ah, não Não, é sacanagem, não é, mano? Ó, não Eu vou fazer a sacanagem Eu que vou fazer a sacanagem agora Nossa, demorou, vai Tá valendo Não, foi sacanagem, não Foi, Radinx Não, não Eu já perdi Mas agora Eu vou só sacanear Pera aí Eu quero ver, velho Mano, é que o relógio Do bem 10 mil é muito roubado, velho O que você tá... Oxi, oxi, por quê? Por quê? Oxi, eu não tô conseguindo se acertar Não Ah, mano Bugou Eu pertei pra ficar invisível E voltei a ser o normal Ai, ai, ai Radinx Cinco pontos pro Kray Foi quase, né? Vimos que os Omnitrix do bem É melhor que o do mal Eu acho, né, mano? Ah, deixa eu ver O que sentiu bom pra mim aqui, não Ô, eu posso ver? Eu vou ver os meus também Nossa Cara, eu tinha Super Omnitrix Recalibrado, tunado Deixa eu ver o que você tinha Eu tivesse pego isso aqui, mano Nossa, estabilizador de formas Cara, qual você acha que é mais forte? O uso do mal ou o uso do bem? Mano, depende, velho Não, tipo assim, no geral aqui Pelo que você viu dos dois lados Ah, não Pelo que eu peguei é você Você acha que o meu foi mais forte? Mas olha isso aqui Cara, eu achei bem que ele... É, é roubado, é roubado Bom, eu acho que tem que ter uma parte 2, então, Radinx Tem que ter, mano Coloca uma meta de like aí 2 mil? 2 mil? 2 mil, 2 mil? Ah, 2 mil então Demorou, rapaziada Se bater 2 mil likes, parte 2, hein? Porque eu gostei desse minigame, mano